Canto da vida eterna Esse corpo é como o arco-íris O arco-íris não é perene e em breve desaparece Esse corpo é como a bolha A bolha não é perene e em breve desaparece Esse corpo é como a miragem A miragem não é perene e em breve desaparece Esse corpo é como o eco O eco não é perene e em breve desaparece Esse corpo é como o relâmpago O relâmpago não é perene e em breve desaparece Esse corpo é como a nuvem A nuvem não é perene e em breve desaparece Esse corpo é como a correnteza A correnteza é inconstante e se escoa sem parar Esse corpo é como a bananeira Parece que é sólido, mas não tem consistência Esse corpo é como o fogo Parece que transmite calor Mas a tudo consome e se extingue Esse corpo é como o sonho Parece que é real Mas é irreal e efêmero Esse corpo vem da ilusão Parece ter substância Mas é vazio e efêmero Esse corpo é desamparado Parece ter amparo Mas logo se desmorona Esse corpo não possui mente Embora pareça possuí-la Não a possui Tal qual o intúdio Esse corpo não tem vida Como palha carregada pelo vento É arrastado pela força do karma Esse corpo é impuro Embora pareça formoso Está repleto de impurezas Esse corpo é transitório Embora pareça duradouro Um dia terá de morrer Não é a existência verdadeira O que some como a bolha O arco-íris A miragem O eco Não tomeis por vosso eu O que não é a existência verdadeira Jamais o considereis vosso eu O que é efêmero Não é o vosso eu O que morre Não é o vosso eu O que desaparece Não é o vosso eu O ser infinito Eis o eu O ser búdico Eis o eu O ser diamantino Eis o eu O que é eterno Eis o eu O que é imortal Eis o eu O que é universal Eis o eu O que é universal Eis o eu O que é universal Amém.